Quando o assunto é dividendos, existem dois nomes que se destacam, Banco do Brasil e Taesa, dois ativos que pagam excelentes dividendos com grande previsibilidade. Inclusive, o Banco do Brasil nos deu um grande presente, que são todas as datas a respeito dos seus dividendos. E eu sei que você já está pensando em 2024, porém não se esqueça que em 2023 ainda temos uma enxurrada de dividendos pela frente. Sim, o Banco do Brasil ainda tem três anúncios de dividendos pela frente referente ao exercício de 2023. O valor que será anunciado na data de hoje, 8 de 11, data com 21 de 11, pagamento 30 de 11 de 2023. O segundo anúncio que irá ocorrer durante esse mês será no dia 24 de 11, data com 11 de 12, pagamento 28 de 12. E ainda temos um dividendo em 2024 referente a 2023. Data de anúncio 8 de 12, data com 21 de 12 e data de pagamento 29 de 12 de 2024. Dividendos é bom, agora dividendos com previsibilidade é melhor ainda. Você sabe quando terá um fluxo de renda entrando na sua conta. E eu tenho certeza que você quer saber o quanto ainda temos de dividendos pela frente. As projeções para esses três anúncios de dividendos do Banco do Brasil. E eu vou te mostrar isso no passo a passo. E para fazer essa projeção de dividendos, vamos utilizar o fato relevante, onde o banco informa as suas projeções de lucro para o exercício de 2023. O banco estima lucrar algo em torno de 33 a 37 bilhões. De acordo com o último resultado, essas projeções foram mantidas. E sim, ainda faltam muitos dividendos pela frente para o exercício de 2023. De acordo com essas projeções, iniciando pelo lucro conservador 33 milhões, pegamos o payout aprovado para esse exercício que é de 40%. Ou seja, pegamos 40% desses 33 milhões e dividimos pela quantidade de ações que o banco possui em circulação. Lembrando que durante o exercício de 2023, o banco já pagou um total de R$ 2,59 por ação. E de acordo com essas projeções, ainda nos resta, com esse lucro conservador, cerca de R$ 2,00 por ação, um dividend yield bruto de 3,91%. Agora, com as projeções mais otimistas, lucro de R$ 37 bilhões, pegamos 40% desse lucro, retiramos esses dividendos que já foram pagos de R$ 2,59 e ainda sim. Temos um grande dividendo nessa projeção mais otimista de R$ 2,57, um grande dividend yield bruto de R$ 5,02. Agora, utilizando essa média de R$ 35 bilhões, ainda temos um dividendo pela frente de R$ 2,29. Estamos falando de um yield para o exercício de 2023 de cerca de 4,47%, mostrando que esse banco ainda tem muita capacidade de pagar dividendo em 2023. São bons dividendos pela frente, isso tudo referente ao exercício de 2023. Agora, vamos falar sobre 2024. O quanto estimamos de dividendos para esse exercício que logo, logo irá se iniciar? Banco do Brasil, BBAS3, deve meirar 10% de pagamento de dividendos em 2024, o Projeta XP. O mercado segue muito otimista com esse ativo e não é à toa. O banco passou por uma grande reestruturação, voltou a ser aquele banco eficiente, rentável, com balanços sóvidos, pagando bons dividendos, dividendos com previsibilidade. E temos que até 2025, o Banco do Brasil não antecipará dividendos, nem deve elevar payout de 40% antes de 2025, na medida que o capital que está sendo reinvestido na base, traz um retorno de 20% para quem distribui mais, defendeu Giovanni Tobias. Payout, para quem não sabe, é a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas 40%, é um payout muito saudável. E mesmo com esses 40%, o banco tem uma grande capacidade de remunerar os seus acionistas. E eu vou te mostrar algumas projeções, projeções conservadoras. E você irá ter noção da capacidade que esse banco tem de pagar dividendos em 2024. E será que ele está caro ou barato? Essa é a grande dúvida. E eu vou te mostrar que, de acordo com algumas estratégias, sim, ele ainda pode estar com uma grande margem de segurança, caso você utilize o dividendo projetivo. E vamos fazer o cálculo do preço teto do Banco do Brasil, iniciando pela média dos últimos 5 anos e também pelo dividendo projetivo. Vamos fazer uma projeção muito conservadora. E você verá que, mesmo com o dividendo projetivo conservador, temos aí uma grande margem de segurança no Banco do Brasil. Iniciando pela média dos últimos 5 anos, que foi R$2,39 por ação. Bombeiro, como você chegou a essa média? Peguei o total que o banco pagou de 2018 a 2022, dividi por 5. Chegamos a uma média de R$2,39. De acordo com o método Bazin, que estima um yield de 6%. Chegamos a um preço teto de R$39,93. De acordo com esse preço teto, ele estaria 27,76% acima. Como eu mostrei no início do vídeo, várias casas de análises estimam um yield de 10% para o exercício de 2024. Inclusive, eles estimam que o banco irá lucrar R$9 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Só que o que eu quero chamar a atenção é esse dividend yield robusto que eles estimam para 2024, de cerca de 10,8%. E eu vou te mostrar o motivo de tanta gente e várias casas de análises estarem otimistas com o Banco do Brasil. Vamos fazer uma simulação extremamente conservadora para 2024, com um payout de 40% e vamos pegar um lucro muito conservador. Ou seja, vamos utilizar para 2024 esse lucro que ele estima para 2023. Não estamos nem considerando um crescimento para o próximo exercício. Vamos fazer essa simulação com um lucro de R$33 bilhões. Payout de 40%. Estamos falando de um dividendo projetado de R$4,60. Em um cenário, como eu disse, muito conservador. Um yield bruto de 8,99%. Várias casas de análises estimam 10%. E agora vamos calcular o preço teto de acordo com esses R$4,60. Para quem utiliza o dividendo projetivo e não a média dos últimos 5 anos, esse sim tem uma grande margem de segurança. O dividendo projetado conservador R$4,60. O yield estimado de 6%. Temos um preço teto, nesse caso, de R$76,67. Estamos falando de uma margem de segurança de 50%. E com o dividendo projetivo, ainda sim temos uma margem de segurança. Pois, de acordo com essa estratégia conservadora, ele se encontra 33% abaixo do preço teto. Hoje teremos o anúncio de dividendos do Banco do Brasil e o resultado da Taesa. E a expectativa é que esse resultado venha juntamente com o anúncio de dividendos. Pois se trata de um ativo muito previsível durante o mês de novembro. Para você ter uma noção, nos últimos 7 anos, a Taesa só falhou em anunciar dividendos durante o mês de novembro no ano de 2021. A expectativa é grande para esse resultado. Resultado que deve vir bom. Até porque a Transmissora Paulista, que é uma empresa de transmissão pura, veio com um bom resultado. O lucro subiu 23% no terceiro trimestre e bate as expectativas com folga. E se a CETIP TRPL4 lucra 22,7 a mais no terceiro trimestre para R$474 milhões. Resultado que se beneficiou da entrada em operação de projetos de reforços e melhorias Greenfield, bem como o reajuste inflacionário 2023-2024. E ela confirmou que irá anunciar dividendos durante o mês de dezembro. Vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro na prática as projeções para a Transmissora Paulista. E agora vamos falar de Taesa, pois, como eu disse, novembro se trata de um mês que a empresa não costuma falhar. Nos últimos 7 anos, como eu disse, ela só falhou em um ano. E o dividendo costuma vir juntamente com esse resultado de hoje. Analisando o histórico dos últimos 5 anos, temos que a Taesa tem uma média de 3 anúncios de dividendos ao ano. E esses dividendos costumam ocorrer com uma certa previsibilidade. Durante o mês de maio, agosto, novembro e dezembro de cada exercício. Vamos filtrar aqui pelo mês 11. E você irá notar que nos últimos 5 anos a empresa só falhou em anunciar dividendos durante o ano de 2021. Na verdade, se alongarmos nos últimos 7 anos, ela só falhou em anunciar dividendos durante o mês de novembro no ano de 2021. Toda vez que o dividendo é anunciado durante o mês de novembro, ele vem juntamente com o resultado do terceiro trimestre de cada ano. Vamos em remuneração aos acionistas e pegar o histórico de anúncio de dividendos da Taesa. Sim, vamos filtrar por 2022. Esse dividendo de novembro ocorreu juntamente com o seu resultado trimestral de 2022. Ele foi anunciado no dia 9 de novembro de 2022. 2021 a empresa falhou. Vamos filtrar por 2020. Novamente, juntamente com o seu resultado trimestral, ela anunciou um dividendo. E ao filtrar por 2019, os últimos 3 anos, vamos analisar aqui, o dividendo novamente ocorreu juntamente com o seu resultado trimestral, anunciado no dia 13 de novembro de 2019. Bombeiro, e quando será o resultado da Taesa? Sim, o resultado da Taesa será no dia de hoje. Vamos em calendário de eventos. E caso esse dividendo venha a ocorrer, possivelmente, ele virá juntamente com o seu resultado, que será anunciado no dia 8. E esse dia temos que ficar de olho, pois se o dividendo vier a ocorrer em novembro, ele pode vir juntamente com o seu resultado trimestral. Lembrando que não é nenhuma garantia, até porque dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Nos últimos 7 anos, ela só falhou em anunciar dividendos durante o ano de 2021. Por isso, existe uma grande probabilidade desse dividendo ocorrer. Se no Banco do Brasil temos a certeza que o dividendo será anunciado no dia de hoje, na Taesa temos a expectativa que esse dividendo venha a ocorrer. Não é nenhuma garantia, até porque, diferentemente do Banco do Brasil, a empresa não possui um cronograma fixo de anúncio de rendimentos. E por isso, utilizamos essa estratégia chamada Dividendo Inteligente. E qual é a sua expectativa para esse resultado? Banco do Brasil, temos a garantia do dividendo. Agora, Taesa, fizemos um estudo do seu histórico de dividendos. E como vocês acompanharam, ela só falhou nos últimos 7 anos em anunciar dividendos durante o mês de novembro, durante o ano de 2021. E quando esse dividendo ocorre, é juntamente com o resultado que será anunciado na data de hoje. Por isso, temos que ficar atento a essa data. Data que é importantíssima para o acionista de Banco do Brasil e também de Taesa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental para o nosso canal continuar crescendo. Um abraço a todos e bons investimentos.